Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Curiosidades. E dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco maior, alguns dos inscritos tinham até reclamado e eu digo até com razão, porque alguns vídeos estão muito curtos, mas eu estava ali esses tempos sem tempo mesmo para poder estar gravando. Esse vídeo vai ser um pouco maior, mas eu peço para vocês o seguinte, vai ser um teste esse vídeo. Eu vou fazer vídeos maiores, mas também eu quero ver se vai haver um crescimento aí no número de comentários no vídeo, que tem tido bem poucos e os likes do vídeo. Então comente, dê seu like aí, não se esqueça de compartilhar o vídeo se você puder. E quanto mais like, quanto mais comentário eu perceber no vídeo, mais tempo vão ter os próximos vídeos. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. O primeiro jogo que vamos comentar é o jogo The Last of Us. Aqui você vai encontrar alguns mascotes do jogo Jack Index de Playstation 2 e também Drake do jogo Uncharted. Aqui nós vamos encontrar também um mascotezinho do jogo da Nalg Dog. Nós vamos encontrar aqui embaixo, no mesmo prédio, você desce, você vai precisar de uma faca para você abrir essa porta. E abrindo essa porta você vai encontrar aqui nessa sala um mousepad da Nalg Dog, a criadora de vários jogos aí famosos do mundo dos games, inclusive Crash Bandicoot e outros. Mais pra frente você vai encontrar aqui também a caixa do jogo Jack Index, que nós tínhamos falado um mascotezinho um pouco antes. E também a caixa do jogo Uncharted. Aqui parece mais caixa de jogo de tabuleiro, né? Mas, ok. Aqui você vai encontrar um jornal dizendo que Justin Bieber estrelou o filme do Uncharted. Ele fez o papel do Drake no filme do Uncharted. É muito difícil de acontecer na vida real, mas é um jornal do futuro, né? Vai saber. Aqui você vai encontrar também um Playstation 3, aqui nesse pet shop. Agora mudando rapidamente de pau pra cacete, você vai encontrar em Hitman Absolution um easter egg. E mais precisamente na barbearia, na fase Berbershop. Você pode descer aqui e seguir Red. Aí você vai matar esse carinha e entrar naquela porta que ele está guardando ali, protegendo. Like a boss. Primeiro pega a roupa do cara pra você se disfarçar. E você vai se escondendo aí, olha só. Aparentemente abaixar a cabeça faz com que ninguém saiba quem você é. Então se você fez alguma coisa errada e está entrando em casa, abaixa a cabeça que sua mãe não te reconhece e ela não vai brigar com você. Então você continua seguindo reto. E aqui nessa parte do mapa que está o easter egg, um tanto quanto vergonhoso. Um easter egg de amor, onde tem ali um cachorro. Ah, o que eu poderia dizer desse cachorro amando? Eu poderia dizer que é uma vergonha postar um easter egg desse tipo. Mas ok, o jogo está aí. O easter egg é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço aí. Falou! Não esquece de deixar o seu like aí em casa. Se inscreve no canal se você não esquece. É isso aí. Um abraço. Tchau. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Coloque aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, comente aí. Dê também o seu like, o seu favorito. Comente também qual o próximo jogo você quer ver na série Curiosidades Gamer. Eu vou estar procurando, vou estar colocando aí algum easter egg desse jogo. Clique aí também em inscrever-se. Para inscrever-se no canal. Clique nesse vídeo que está logo aí abaixo. Você verá o capítulo anterior. Quais as easter eggs e jogos que eu comentei. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um abraço. Até a próxima. E falou! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho